Minha Fonte Nos Céus Olhos Um Sol E É A Minha Janena Quem Me Dará Ser Um Álvaro? Minha Fonte A CIDADE NO BRASIL 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 NEM MAIS A CIDADE NO BRASIL 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 Estando a estrada da linha da vida traçada na mão Tens uma cruz a pensar o mal contida que foi uma ilusão Amor que em segredo nasceu quase a medo e tratou o sofrimento E foi essa imagem que me dá da miragem do teu pensamento Nem mais aí em um suono de campanha A svegliar em girassolim Poi se distende verso o mar Tu te girassolim, guarda a luna Verso o mar, più inalto Dove roto o fogo e o suono Nela subrossade E l'anima del mundo respira em mim Quando o nome é o meu corpo rilaga su de te Mare que se flaca nel nove Mare que se flaca nel nove Com algures lindas Com ondas e mar maduro Mare que se flaca nel nove Mare que se flaca nel nove Mare que se flaca nel nove Minha boca Minha boca, minha alma em desespero E sempre volta Minha boca, minha alma em desespero Mare que se flaca nel nove Obrigado.